Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha que vai até ressuscitar os fios, vai deixar os cabelos com vida, muito mais forte e resistente. Então antes de irmos ao vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrita e também me acompanhe lá no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo, eu vou adorar te ver por lá também. Então agora, bora conferir essa receitinha de hoje. Primeiro você vai lavar o seu cabelo com o shampoo bem lavadinho para retirar todo o excesso de sujeira, oleosidade do cabelo e couro cabeludo. Em seguida, aplique uma queratina líquida, pode ser qualquer queratina de sua preferência, se você preferir também pode utilizar as ampolas de queratina, que também dá o mesmo resultado e são bem baratinhas. E você vai aplicar na extensão dos fios, comprimento e pontas. Em seguida, coloque uma touca ou uma sacolinha, deixe agindo por 10 minutos. Então agora, vamos preparar a nossa receitinha de hoje. Você vai precisar de uma máscara capilar. Eu estou utilizando o Yamasterol, porque eu gosto muito dele, gosto muito do resultado. Mas você pode utilizar aí qualquer máscara de sua preferência. Vou adicionar uma colher de Depantenol. Ele hidrata, nutre e dá muito brilho. Vou adicionar também uma colher de óleo de coco. Ele também hidrata, nutre, dá brilho, deixa o cabelo bem macio. E agora você vai retirar a touca e vem aplicando essa misturinha por cima da queratina. Você não vai retirar a queratina, tá? Você vai aplicar por cima, aplique comprimento, pontas. Esse tratamento é perfeito pra você que está com os cabelos bem danificados, quebradiço, elástico, seco. Pois ela trata os fios, dando mais hidratação, emoliência e resistência. Assim que aplicar, coloque a touca novamente. Deixe agindo por 20 minutos. Depois enxague, condicione e finalize como desejar. E o resultado, lindonas, é um cabelo muito mais forte, resistente, hidratado, com muito brilho e balanço. E você pode fazer esse tratamento a cada 15 dias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, não esqueça do like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!